Camille Santos, de apenas 19 anos de idade, foi a mais recente vítima do trânsito de Rolim de Moura. A vítima perdeu a vida após ser arremessada para debaixo de um caminhão basculante carregado de terra. Camille perdeu a vida aqui, no cruzamento da Avenida Macapá com a Rua Barão de Melgaço, que já foi palco de várias outras colisões graves. Ela seguia pela Rua Barão de Melgaço, sentido Bairro Boa Esperança, quando o caminhão basculante, que seguia pela Avenida Macapá, sentido Norte Sul, não respeitou a preferencial e invadiu a pista. Com a colisão, Camille foi parar debaixo do caminhão, que passou com a roda por cima de sua cabeça. As imagens são chocantes. O corpo de bombeiros chegou a tentar realizar os primeiros socorros, mas a gravidade dos ferimentos indica que Camille veio a óbito instantaneamente. A prefeitura de Rolim de Moura emitiu uma nota de pesar em razão do ocorrido. O velório será realizado na Capela Municipal e o sepultamento no Cemitério Municipal São José, às 4 horas da tarde, desta terça-feira, dia 3.